Oi e aí tá entrando no ar mais um radar ao vivo aqui pelo canal 7 da TVE tu também confere o programa de todas as tribos no computador celular tablet no site tve.com.br sem mencionar já mencionando nossas redes que a gente tá sempre sempre te convida para seguir curtir e compartilhar hoje rola um papo aqui no estúdio sobre o Profi CNH tu já já vai saber do que se trata tem também o quadro seleção e tu conhece duas mostras de arte pela capital e diretamente do tapete azul do radar a música é com a O Baixada vamos de som já agora é reggae brazuca vai desarmando hora pouca grave tirão de bazuca que faz todo mundo dançar pode ser diferente passa tudo entre a gente sempre seguindo pra frente porque queremos voar não vai veste a camisa tá tudo na santa brisa ouve ou memoriza quero te ver cansar e se joga pra cima porque eu também tô no clima o que começa termina mas nunca vai acabar Céu abriu mais uma vez me fazendo enxergar vi o brilho das estrelas encontrei o meu lugar hoje o o o a o o o o Vamos trampar, música de protesto Que vale a liberdade, que se exploda o resto No dia, nessa, eu não vou ser de esquerda Céu abriu mais uma vez Me fazendo enxergar Viro o brilho das estrelas Encontrei o meu lugar Ô bachada, música de amigos, para amigos Nosso lugar é aqui Agora Valeu ô bachada, já já a gente ouve e fala mais Porque agora é hora de a gente saber tudinho O que puder sobre um curso que está com inscrições abertas E busca desenvolver talentos da região Em sete áreas da indústria audiovisual Vão ser 70 estudantes contemplados pelo Profissa ENH E parte das vagas são destinadas a bolsas de estudo gratuitas Dei uma resumida, mas é isso Bem-vinda, Paula Martins, representante do projeto Qual é a ideia desse projeto? Obrigada por nos receber De nada Então, Profissa é esse curso de capacitação audiovisual Que está sendo oferecido aqui para Novo Hamburgo e região Então, é um curso onde os alunos selecionados vão ter Aproximadamente 100 horas de aula de carga horária É um curso bem completo E os alunos podem escrever uma das sete áreas para se especializar Então, a gente tem roteiro, direção, produção, fotografia Pós-produção, arte e som E temos também, além das aulas presenciais Que acontecem à noite A gente tem laboratório de produção audiovisual também Que eu acho que é uma das partes mais legais Onde os alunos vão ter uma experiência prática De produzir uma microsérie E a gente tem também as aulas online A primeira aula, que é a aula magna É com a Ludmila Naves Roteirista do Cidade Invisível E a gente também tem um time de peso Trazendo profissionais renomados pelo Brasil Para o pessoal conhecer aqui também Entre eles, a gente tem o Carlos Ebert A Kátia Coelho, a Mariana Brasil Então, tem um time bem bacana Que está chegando aqui Para capacitar o pessoal no audiovisual Bom, todas as partes básicas do audiovisual Vão ser contempladas aí Mas as pessoas que vão se inscrever Elas precisam ter algum requisito O que elas precisam apresentar Como é que é isso? Então, é importante enviar o currículo Preciso dizer também que a gente tem bolsas A gente tem bolsas gratuitas E bolsas também com desconto Temos também acessibilidade para os alunos que precisem E a gente vai ter ali uma seleção Então, é importante enviar o seu currículo Para passar por essa seleção Os alunos que não forem bolsistas A gente tem um ato simbólico na matrícula Que é um valor simbólico, um valor pequeno Que vai ser administrado pelos próprios alunos Na produção da microsérie Então, esse valor é convertido Para que eles produzam os seus episódios O total são cinco episódios Que vão estar sendo produzidos Como o exercício final do curso Bom, o audiovisual tem uma cena bem ativada Aqui em Porto Alegre, região Como é que tu vê isso? Tem muitos talentos surgindo Fora já, né? Os grandes nomes já consagrados Sim, sim E esse projeto faz uma ponte muito legal Entre a região metropolitana Entre Novo Hamburgo, Vale dos Sinos E Porto Alegre Então, a gente conta também Tem que agradecer aqui O apoio da Secult de Novo Hamburgo Que está nos dando Todo o apoio que a gente precisa A gente tem professores também da Fevale Tem professores de Novo Hamburgo E tem os professores aqui de Porto Alegre Que estão indo para capacitar o pessoal lá Entre eles, a gente tem o Gustavo Spolidoro Que está com a gente desde o início do projeto É um dos idealizadores Tem também o Emiliano Cunha A Dani Israel A Cris Reck A Lu Lima Que também é professora da PUC Então, a gente tem Esse encontro de profissionais Abrindo também essa oportunidade De fazer um intercâmbio entre a região Ah, sim O network é bacana E me diz uma coisa, Paula É possível abordar Além do prático, básico Algumas tendências também De mercado Tendências internacionais Nesse mercado de audiovisual Sim, importante dizer que o pessoal Além da capacitação Tem uma capacitação Para dispositivos móveis Então, a gente também traz Essa ideia do digital Que está crescendo muito Dentro do audiovisual E dentro desses laboratórios De produção Desses exercícios práticos A gente conta também Com a capacitação Em dispositivos móveis Como o celular Sim, porque isso não muda Só a realização Muda até o olhar O tipo de imagem Que é abordada Vamos dar um serviço aqui, Paula Então, as bolsas do Profissa NH As inscrições podem ser feitas Até o dia 10 de julho No arroba profissa.audiovisual E essa, tu já falou também A aula magna no dia 3 do 8 Aí depois segue curso até outubro E depois finaliza Com a realização de uma grande série Isso, exatamente Tem aí uma jornada No segundo semestre E chegaremos em 2024 Com episódios filmados Olha aí, daí a gente fala disso, né? Tá bem, venha nos contar Como é que foi ainda Com certeza, obrigada Obrigada, Paula Sucesso Seguimos no tema audiovisual Com seleção de filmes E séries documentais Sobre arte Para a gente ver na Netflix Roda, PT! Fotógrafos e cinegrafistas Viajam pela Terra Capturando imagens de pessoas Lugares, criaturas E culturas de ângulos incríveis Na série Tales by Light São três temporadas Que trazem a melhor mistura Entre imagem, documentário Geografia e etnografia Nessa viagem pelo mundo A jornada que acompanha Grandes profissionais É uma produção conjunta Da Canon Australia E da National Geographic A história de um projeto Que durou mais de 20 anos Escada para o céu A arte de Kai Buqiang Narra a vida e a carreira Do conceitual artista chinês Famoso por seu trabalho Com pólvora e fogos de artifício Serve tanto como uma homenagem ancestral Quanto como um reconhecimento Da natureza fugaz da humanidade O trabalho mostra como o artista Descobriu sua grande paixão E como ele realiza seus projetos Com grande inspiração Abstract, the art of design Vem com os bastidores Do trabalho de importantes artistas contemporâneos E alguns dos designers mais criativos De diferentes áreas O trabalho que pode ser visto Na ordem que tu quiser Tem como objetivo mostrar Como design gráfico A cenografia A fotografia A arquitetura E outras artes Influenciam diversos aspectos Das nossas vidas Por que que eu estou sendo alvo Dessa câmera? No filme de 2017 Laertice A cartunista nos convida A conhecer seu mundo E reflete sobre a longa trajetória De sua autoaceitação como mulher Ela passou quase 60 anos Se expressando E sendo identificada como homem Até que decidiu revelar Sua identidade de mulher trans Uma das artistas mais reconhecidas do Brasil Laertice analisa A construção da identidade de gênero E o significado de masculino e feminino Enquanto explora seus talentos artísticos Você é meu amigo Meu irmão camarada Já te falei Ela não me chama de mulher Não tem jeito Já tento explicar A produção Inhotim Arte Presente Tem os 13 episódios Dirigidos pelo cineasta Pedro Urano E oferece ao espectador A oportunidade de se aproximar do trabalho E do universo particular De alguns artistas Conta a história do Instituto de Arte Contemporânea O maior museu a céu aberto do mundo Localizado em Brumadinho Na região metropolitana de Belo Horizonte Em Minas Radar fala mais de arte Porque o tema é bom e eu gosto Te liga só na dica de duas exposições Em cartaz aqui na Capital Reflexões sobre as limitações da linguagem E a vida em sociedade O artista plástico e professor Richard John Apresenta a exposição desenhos miméticos No V744 Ateliê Os trabalhos exploram a representação E a cópia como elementos de linguagem Tanto visual como escrita Numa alfabetização verbal e visual O título da exposição E os trabalhos expostos São resultado da tese De doutorado de John Chamada desenhos miméticos E a tirania da forma Defendida em 2018 Partindo do antigo conceito grego De mimese Os trabalhos exploram A representação e a cópia Como elementos fundantes da linguagem Desenhos miméticos Fica em cartaz Até dia 11 de agosto A visitação acontece De quartas a sextas-feiras Rótulos de bebidas Ícones religiosos Logotipos E outras sínteses Formam o visual Das pinturas de Santiago Potter Que estão na exposição Primeiro Raio Em cartaz na Galeria Carta De terças a domingos Até o dia 9 de julho São cerca de 20 obras Que se apresentam Em diferentes linguagens e mídias Como pintura Instalação Escultura Vídeo E apropriação de objetos A partir da aproximação Entre essas diversas marcas identitárias Sagradas, profanas, sincréticas O artista gera uma tensão Relacionada às noções De valor cultural, econômico e simbólico Dos objetos e das obras de arte As telas dividem espaço Com colchões, plantas, restos Propondo combinações semânticas Entre as pinturas e os elementos Agora o radar vai para o intervalinho E fica com a gente Que já estamos de volta Com mais som e papo com a Baixada Joga pra cima Porque eu também tô no clima O que começa termina Mas nunca vai acabar Baixinho, bem baixinho Pra esse pano não falhar Por baixo desse pano Escomalha sem parar Metal, ouro, tem prata Jumbo pra todo lugar O que escorre é sangue A casa é minha Pode entrar Esqueci mais uma vez a história Apaguei da memória O papel a temporal Baixinho, bem baixinho Pra esse pano não falhar Por baixo desse pano Escomalha sem parar Metal, ouro, tem prata Jumbo pra todo lugar O que escorre é sangue A casa é minha Pode entrar Esqueci mais uma vez a história Apaguei da memória O papel a temporal Transformação, educação É por amor Só por amor Transformação, educação É por amor Só por amor Mas tem que ler Pra poder saber De onde vem Conhecer bem mais Mais há de ler Pra poder crescer Direcionar E assim seguir Assim seguir Assim seguir Assim seguir Bom Bem-vindos Gurizada do Obachada Que tá lançando O EP novo Tudo bem? Tudo bem Tudo ótimo Bacana Então conta aí a história Da produção, elaboração Divulgação De esse De onde vem Interrogação Pois então Foi um trampo Bem longo A gente Tá trampando Acho que seis meses Nesse trabalho Então a gente Conseguiu se organizar Dessa vez Pra fazer a organização Direitinha Distribuir bem Chamar uma galera Escolar um pico massa Que vai ser o teatro Do Bruno Kiefer Ali na casa de cultura Mário Quintana Um espaço apoteótico Então Teve toda essa organização E acho que por isso Que a gente tá conseguindo Colher bons frutos E trabalhar E mostrar esse trabalho Pra vocês Pra galera Que tá vendo E etc Letra Composição Todo mundo Contribui Todo mundo Fica com Sempre tem o mais poeta Como é que é Como é que funciona Quando vocês organizam É A contribuição Ela Ela Vem de todos Mesmo assim Porque Por mais que Eu e o Chino Escreva as músicas A galera Contribui muito Na questão de Harmonização Lester Pô Dá aula Nesse aspecto Assim Então A gente Considera todos Os compositores Da música Por mais que A gente escreva E fale De alguma situação Referente pra nós Todo mundo Tá trabalhando nisso Todo mundo Carrega isso No peito Que bacana Bom Desde o Não custo da gosto Também não Não passou tanto tempo Assim né Então Modificou alguma coisa Vocês conseguiram Agregar alguns elementos Diferentes Aí na sonoridade Vou passar pro meu Ocupar de China Que respondesse Pra vocês Sem dúvidas Na verdade O primeiro EP A gente gravou ele No fim de 2020 E a gente foi lançar ele Só no meio do ano passado Então aquele ali É o nosso primeiro trabalho Foi bem bom Na verdade A gente gravou em dois dias No Trilha Hub Em Sapucaia Então a gente ficou Bem satisfeito Por mais que a gente Tivesse bastante parado Pela questão da pandemia Porque aí foi inevitável Exatamente Aí essa é uma história Que é meio recorrente Pra todo mundo Exatamente E nesse novo trabalho A gente conseguiu agregar Bastante na questão sonora A gente chamou Um pandeirista aqui de Porto Alegre Que é o Michael Ricks Ele contribuiu em duas músicas Conosco Então assim Então assim Em um comparativo De um trabalho Pro outro Esse tá Extremamente É Muito mais maduro E como é que vocês fazem Essa junção Aí de Aí é do estilo Talvez é um pouco mais sutil Pra responder Mas do Samba rock Do hardcore E assim Como é que vocês encontram A justa forma Entre linguagens Tão diferentes Da música Eu acredito que a conexão Entre todos esses gêneros É devido Às influências De cada um A história de cada um Porque todos nós somos músicos Já tivemos Tivemos outros projetos Então cada um traz Um pouquinho Da sua história na música E acaba Acumulando nessa salada toda Sim Não tem dúvida Que cada um vai trazer Mas aí não Na hora de juntar Sempre tem algo Que sobressai E aí fica mesmo A linguagem da banda Que é como Como alguém vai ouvir E vai identificar Aquela é o baixada Vocês tem isso Aquela música Que vai identificar Olha Do nosso ponto de vista É meio difícil Porque como músicos A gente tem muito O senso crítico É bem maior Mas aí tem o respaldo Do público O dos amigos Totalmente Eu acho que o respaldo É esse clima Mais litorâneo Assim sabe Essa coisa mais Mais suburbana Mais verão Mais assim Mais letra de protesta Essa é a Essa é a tônica Assim né E a apresentação Ali na Casa de Cultura No Bruno Como é que vai ser Vamos tocar Todas as músicas novas Vamos fazer algo Algo mais Chamar mais músicos O que vai ter O que a gente vai ver No palco Pois é A apresentação lá A gente vai tocar Tanto o Não Custa o Deguste Quanto o álbum novo Que é o De Onde Vem Vai ter a participação De um percussionista E basicamente Vai ser nós lá Não consigo falar muito bem Algum tipo de surpresa Mas é muito trabalho Muita gente envolvida Eu acho que Se a galera Está por cultura E realmente Quer absorver Esse trabalho Que é feito Por trás Vai estar vendo isso Vai estar vendo O trampo mesmo Muitas vezes Também a forma De divulgar Alguma faixa Que vocês queiram É através de Sei lá Do audiovisual De fazer um clipe Vocês têm algum plano Assim Sim Total Sim A gente vai fazer um clipe Viu que sinergia aqui Boa Boa Salvasse Salvasse É isso aí Isso Vai ter o clipe lá Da música Panelaço Já está tudo esquematizado Vai ter participação Do público Então vai ter uma aulinha Para o público Que estiver lá Porque vocês vão cantar Vocês vão ajudar a gente A gravar esse clipe Para ficar top Boa Coisa linda E agradecer também Os patrocinadores Desse evento Não vou citar todos Porque são muitos Mas não teria como Sem vocês Não teria como Sem toda a galera Que está atrapando com a gente A Thali O Rodrigo Do Trilha Hub A banda de abertura Também que vai estar tocando Lá fora de ar A gente vai esquecendo Esses detalhes Mas a gente vai se lembrando Vai lembrando Coloca nas redes sociais Então vamos falar disso Dia 29 Quinta Teatro Bruno Kiefer Da Casa de Cultura Mário Quintana Eu esqueci de botar Na minha cola o horário Qual é o horário do show? A partir das 20 horas Bacana E também segue a agenda 8 de julho Festival Fogo No quintal do Clube Gravataí 15 de julho Rock na Praça Rock na Praça Em Sapucaia 6 de agosto No Ocidente Grande Festa É isso Informações nas redes Para o pessoal também Isso aí Então tá bom, gurias Obrigado Isso aí E o programa Fica por aqui Para rever o radar Vai lá no YouTube Procura a nossa playlist Tchau Hoje Beijo Te cuida Até mais Mas antes Vamos de mais música Ou baixada Simbora Quero ver o que ele vai dizer Quero ver o que ele vai fazer Observar e absorver Mas lutar pra remover Conceitos do passado Que interferem o pensamento Memórias Brasil Corrente de sofrimento Distorção na identidade social 500 anos de exploração É factual É factual Ser Brasil É ser brasileiro Ser humano É universal Ser Brasil É ser brasileiro Ser humano É universal Bandido Bandidismo da cidade Maloqueira é marginal Mas a margem da maloca O coletivo é natural Educa a ação Tá na hora de informar Se liga no vigário Que agarrete esse lugar Ser Brasil É ser brasileiro Ser humano Ser humano É universal Ser Brasil Ser Brasil É ser brasileiro Ser humano Ser humano É universal É universal Ah 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 Confundo, todo mundo dança Quando bate o pano e laço No fundo, todo mundo dança Quando bate o pano e laço No fundo, todo mundo dança Quando bate o pano e laço No fundo, todo mundo dança Quando bate o pano e laço No fundo, todo mundo dança Quando bate o pano e laço No fundo todo mundo dança, quando bate o panelação